André Franca recebeu a visita de um ex-campeão olímpico. Exatamente, Pulse, o judoca Rogério Sampaio, que ganhou medalha de ouro na Olimpíada de 92, esteve na cidade se reunindo com as crianças. Cerca de 800 pessoas participaram do evento que aconteceu na quadra do ginásio Champanhar. Quem nunca praticou o judô teve a oportunidade de experimentar a prática do esporte. Também teve sorteio de vários prêmios. O judô é uma arte marcial praticada como o esporte de combate. Essa proximidade com as crianças é muito importante para que eles acreditem que o caminho no esporte pode ser longo e pode ser transformador na vida deles. Que eles fiquem o maior tempo possível praticando o judô e o esporte, para que eles tenham os valores do esporte inseridos na sua vida. Para a cidade, para todo mundo, para a população em si, para o esporte, isso é grandioso você ter um campeão olímpico hoje na cidade. A população, em geral, ela ganha com isso. De você ter um espelho desse, uma pessoa que fez tanto pelo Brasil. O judô é uma educação física completa. É um esporte olímpico que mais trouxe medalha para o Brasil até os dias de hoje. Mas o objetivo maior é esse, é formar cidadão através do judô como uma ferramenta educacional. Ainda no esporte, o Franca Basquete jogou em casa neste final de semana. Como é que foi a partida, André? Jogou sim, viu Pusse Franca. Enfrentou o Rio Claro pelo Campeonato Paulista de Basquete, mas lamentavelmente acabou perdendo por 84 a 55. Daqui a pouco eu volto com outras notícias ao vivo, direto de Franca. É com você, Paulo Pusse. Obrigado.